Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como configurar um joystick no emulador SNES 9X Então eu vou utilizar um Xing Ling Tá aqui Comprei ele em Dio X-Train Marca Senzi É um formato do Playstation Porém, só que aqui nos Os botões é marcado, ao invés de quadrado, triângulo, bolinha, é marcado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá? Então primeiro Você vai abrir os dispositivos e impressoras Para certificar que o controle esteja funcionando Se estiver aparecendo, o Windows estiver reconhecendo Você vai Você vai ter certeza que vai funcionar no jogo Tá? Então a gente vai localizar aqui o painel de controle Painel de controle Se você estiver no Windows... Esse aqui é o meu Windows 8 Mas se você estiver no Windows 10 ou Windows... 7 Você digita em pesquisar Você vai abrir... Digita painel de controle no pesquisar Aí vai abrir uma tela como esta aqui, tá? Dispositivos e impressoras Achei aqui Aí quando você colocar o joystick Se estiver tudo certo com o joystick Ele vai aparecer ali o controlinho Vamos ver se vai aparecer E agora está passando um avião aqui Um barulho infernal Vamos colocar Olha lá, ó Repare que apareceu aqui o Generic USB joystick Beleza? Agora tem uma forma aqui que a gente pode testar ele Deixa eu ver aqui Configurações do controlador Com essa janela aqui, ó Então deixa eu voltar aqui de novo Para vocês verem Dá um clique no botão direito do mouse, né? Aí você vai em Configurações do controlador Aí depois você vai em Properties Properties Beleza? Aí vai aparecer isso daqui, ó Através daqui você pode ver se ele está funcionando, tá? Repare que se eu mexer aqui, ó Ele mexe ali também, ó Só que ali ele está no modo digital Deixa eu colocar aqui no modo analógico Devo acender a luzinha aqui, ó Repare que está com a luz apagada Repare que com a luz apagada Como é que ele vai mexer lá, ó Ele vai direto para o canto Vai direto para cima, para baixo E se eu ligar o analógico Aqui Você pode, por exemplo Olha lá, ó Ele não vai direto no canto Você tem um intermediário ali Que está com o analógico ligado, tá? Você vai entender e sacar E eu posso fazer isso aqui, ó Beleza, então aqui está funcionando certinho Agora eu posso testar o outro também, ó Repare que ele vai mexer ali no Na barrinha ali, ó Veja só Aqui, na verdade, é para a esquerda e para a direita, né? Agora para cima Para a esquerda e para a direita é o eixo Z, ali, ó E up, down Up, down É a rotação Z Repare, ó Lindo, não? Agora vamos ver se os botões estão funcionando E o digital aqui, ó Ele vai mexer aquela bolinha ali embaixo, ali, ó Ah, eu achei que não ia Apertei O meu está meio falhando esse controle aqui, já Veja, ó Baixo Quer dizer, cima, né? Baixo Esquerda Esquerda Direita Ah, não E tem as diagonais também Opa Deixa eu achar aqui As diagonais, ó Tá Beleza Agora os botões, veja Um Opa Um Né Dois Três Quatro O cinco deve estar aqui para trás Cinco Opa Cinco Seis Onze Doze E o nove E o dez Um Dois Eu não achei nove e dez aqui Ah, o dez Select Disfarça Nove e dez Beleza Então aqui está tudo funcionando Depois que você se certificar Que está tudo funcionando No seu computador Beleza Aí você vai para o jogo Aí se você não conseguir Quer dizer que O problema está lá Então aqui a gente passou Da primeira fase Então vamos dar um ok aqui A gente sabe que está tudo funcionando Beleza Agora com o emulador aberto Eu vou Em input Input Configuration Configuration Então aqui você Vai escolher qual você quer mudar Um, dois, três, quatro Nem sei se esse zoom aqui Ele funciona Dependendo do jogo Então vamos escolher um Tá Aí botões Para cima Eu vou Colocar aqui o joystick Repara que ele modificou Agora Left Left Para cá Down Down Para cá Right Direita Para cá O B Eu posso colocar aqui O A O A Eu posso colocar aqui Beleza O Y Eu posso colocar aqui No 4 E o X Eu posso colocar aqui No 1 Aí o Start Eu vou apertar o Start Aqui O Select Eu vou apertar o Select Aqui O L Aqui E o R O R Tá aqui Bom Esse zoom aqui Não precisa Feito isso Clique em OK Beleza pessoal Feito isso Então o que você vai fazer Você vai fechar o emulador Tá Vai fechar aqui E vai abrir de novo Para ele replicar as configurações Senão ele não funciona Tá Vamos abrir novamente Agora vamos carregar um jogo Aqui Street Fighter Alpha 2 2 Vamos colocar no verso Que eu não quero apanhar Só que se eu colocar no versus Não sei se eu vou conseguir escolher os dois jogadores Ué Achei que ia travar o jogo Que ruindade Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu virar aqui Para vocês verem como é que está Certo Olha a ruindade Lento Nossa A Alpha Street Fighter Alpha Do Super Nintendo É muito ruim Nossa Eu sou muito noob Mas Só para vocês verem Que já funcionou Veja só Que nubeza Deixa eu ver se consigo dar um especial Ah Moleque Perfect Rapaz Como eu sou bom Nossa Não deixei nem ele se mexer Tão bom que eu sou Então é isso aí pessoal Deu certo já Como vocês podem ver E é isso aí então Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aí o seu like Aquele like maroto Como diz Rapaziada aí do Youtube Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Compartilhe nas redes sociais Para ajudar aí Agora eu acertei né Primeiro Isso aí então Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.